Gravando. Vai estar gravando? Aí, ó, Neto responde, né, pra todo mundo aí. O que acha do Souza como comentarista? Como comentarista, o Souza vem crescendo a cada dia, vem se desenvolvendo, né, um cara maravilhoso, um cara que tá com as opiniões bem legais, isso é muito importante. Perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Como pessoa, ele é sensacional, menino incrível, de uma humildade maravilhosa. Eu em Maceió, costumado andar de canoa, achei, bocóio, achando que o tanque do barco era igual ao tanque de carro, paguei 7 mil reais pra completar o tanque do Sheik. O que você acha do Campeonato Brasileiro de 2005? Na verdade, o Internacional tinha que ter sido campeão, foi um roubo contra o Internacional de Porto Alegre, e eu já falei isso muitas vezes. O Corinthians não pode ficar bravo comigo, não tem problema nenhum. Pra mim, era o Internacional. Porque foi pênalti e expulsão pro Fábio Costa. Expulsou o Tinga, o absurdo que fizeram com o Internacional. Isso eu disse fazendo um jogo. Quem faz o melhor trabalho pra você, o Silvinho ou o Cariri? Não tem nem comparação. O Cariri... Ah, você tá falando do Santos e do Corinthians, talvez? Não, o Silvinho, aquilo que... Onde está a colocação do Corinthians. Fala do Racino do Nacional, do Uruguai e tal. A verdade do futebol feminino foi incrível, né? A menina chamou a Adriana de macaca, ninguém faz absolutamente nada. Foi oito a zero o jogo e depois o Corinthians vai e ganha o título no próprio... Mas a gente sempre foi chamado por eles. Pelos uruguaios, pelos argentinos. Os jornais escrevem isso, os macaquitos. Ninguém fala absolutamente nada. Aí quando nós falamos deles, aí a gente é xenó... Xenofóbico. Xenofóbico. É sempre assim. Eu, na verdade, eu quero que eles se f***. O maior jogador da história do país nosso é Negrão. Que é o monstro Pelé, que tá bem pra caramba fazendo exercício. E o pessoal torcendo pra acontecer alguma coisa pra ele pra fazer matéria, hein? O Veloso já manjou você no banheiro? Não sei, tem que perguntar pra ele, mas eu acho que não. E se tivesse manjado, qual o problema? Ah, mas aqui no Brasil é que ele tá mais exposto. Mas a gente tá acostumado. A gente foi criado, foi moldado dessa forma. Era pauta do dia, toda semana. Aceitaria o Abel Ferreira? Bom, lógico, pô. Abel Ferreira como técnico de Corinthians, pô. Ele é um baita treinador. Ele só é babaca, só é nojento. Mas como treinador, ele é monstro. Vou embora. Vou embora. Vou embora. Algum jogador já tentou puxar o seu tapete? Vários. Vários. Tem traída pra caralho no mundo do futebol. Mundo sujo. No futebol, eu não eixo a mão de cinco amigos assim. Crack Neto, na sua época de jogador, você nunca recebeu propósito pra jogar na Europa? Teve duas consultas, do Napoli e do Atalanta. Do Napoli, não deu certo. Do Atalanta, eles preferiram o careca Bianchese. Pagou o Nicola? Lógico, né, cara? Pô, eu sou pagador, cara. Grande Nicola, monstro sagrado. Já dei meu salário pra ele tudo. Vamos lá, meu querido Paulo, do Vale, monstro sagrado. É um belo Natal, Nicola, hein? É, mas eu dei o salário da rádio, não o meu da Band. Mas é um belo... Mas se vocês não sabem, cala a boca vocês, tá vendo que vocês não sabem quanto eu ganho. Neto Senna... Pô, você quer comparar o Rogério Senna comigo na bola parada? Você tá de sacanagem, cara. Eu sou muito melhor que o Rogério Senna. Mas o Rogério Senna foi e é o maior jogador da história do São Paulo. Ou não, né? Ou o Leônides da Silva, ou o Pedro Rocha. É que a gente faz isso muito agora, né? Tô deitando nele, hein? O pior jogador que viu como manta do Coringão até hoje. Pô, é muito chato isso. Eu não vou responder, não. Pô, vocês estão de sacanagem, velho! Tem coisa mais importante! Queria estar assistindo um outro do Band News aqui. Neto responde tudo aí, valeu? Tamo junto no YouTube aí. Vamo arrebentar a boca do balão. Aí, Batistinha. Valeu, Netão. E aí, toma aí. Quero que eles se...